Olá pessoal, hoje nossa entrevista é com o cantor e compositor Fernandinho. Fernandinho é um dos cantores mais conhecidos no Brasil e hoje encerrou a quinta edição da Marcha para Jesus aqui em Machado. Fernandinho, conte-nos como que você conheceu Jesus. Eu tinha nove anos de idade, eu sou de Aracaju, Sergipe, e fomos transferidos para São Mateus, Espírito Santo. Meu pai trabalhava na Petrobras e ali ele começou a frequentar a igreja e eu comecei a frequentar a igreja também com amigos meus, na rua mesmo. E meu pai se converteu primeiro e aí logo veio eu, a minha mãe e todos juntos e foi assim. Começamos aí com uns nove, dez anos de idade. Que conselho você daria, Fernandinho, para músicos evangélicos que sonham em viver da música? Eu diria assim, olhando para mim, tudo o que eu não queria na minha vida é ser quem eu sou. Na verdade eu fugi de tudo, porque eu sabia da responsabilidade do que é ser o que eu sou. Então se você pegar a Bíblia, você vai ver que Davi não pediu para ser um rei, ele não pediu para ser um grande guerreiro, ele não pediu para ser um grande salmista, mas Deus deu. Então o conselho que eu dou é, deixa Deus dar. Se Deus conceder, ele também vai trazer capacitação, proteção, amor, vai trazer tudo. Mas se a gente fizer só apenas por nós mesmos, tipo assim, é o meu sonho, é a minha vida, eu não aconselho ir por esse caminho. Porque de música o mundo já está cheio. Deus não é disso que as pessoas querem, não é isso que as pessoas querem e precisam ouvir. Elas precisam ver um homem, uma mulher incendiado por Deus. Você pastoreia uma igreja local, né? Qual que é a maior preocupação sua hoje com os jovens? Olha, eu contribuo com o pastoreamento na igreja. Eu não sou o líder, nem o sênior, o pastor principal. E a minha maior preocupação com os jovens hoje é que o mundo está oferecendo sexo, drogas e tantas e tantas outras coisas de uma forma tão radical, tão escrachada, sem escrúpulos, sem meias palavras. E a gente como igreja parece que está oferecendo o evangelho com jeitinho, tendo cheio de dedos para poder falar as coisas, mostrar as coisas. Isso me traz uma certa tristeza porque não foi esse o evangelho que João Batista anunciou, não foi o evangelho que Jesus anunciou, não foi o evangelho que os apóstolos anunciaram. Eles falavam de maneira rasgada, de maneira direta, de maneira clara, porque quem convence é o Espírito Santo. Então, eu sonho em ver a minha geração, esse tempo, pessoas realmente falando abertamente a questão aos jovens, porque assim como o mundo oferece algo radical, a gente também precisa dizer o que é viver para Cristo. É muito evidente, Fernandinho, que milhões de pessoas conhecem o seu trabalho e cantam suas canções. Você acha que hoje no mundo gospel existem pessoas que confundem ministros de louvor com ídolos? Eu creio que sim, mas cabe a mim, cabe àquele que é ministro, colocar as pessoas no lugar delas e na direção que elas precisam estar. Se eu alimento isso, elas vão continuar sendo do mesmo jeito. Então, eu acho que é muito mais você saber a sua postura, ter a sua postura de mostrar que você não é isso, que você não é isso que Deus está propondo para você. Quando você faz isso, as coisas se ajustam naturalmente. Esta é a segunda vez que você passa pela Marcha para Jesus aqui em Machado. Como que foi a experiência hoje? Foi maravilhosa. Dessa vez eu comi ainda mais do que era as outras. Estou levando compras e compras, assim, presentes e presentes, né? E estou muito feliz, para mim é uma alegria, é um privilégio sempre estar onde Deus abre as portas para que a gente esteja. Eu acho que isso que é o grande diferencial em tudo que a gente faz. Você está onde Deus abriu as portas para que você esteja. A Marcha para Jesus é um evento sem fins educativos e tem o apoio de diversas igrejas evangélicas. Qual a importância dessa unidade entre o povo de Deus? A Bíblia diz que quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Eu acho maravilhoso, eu participo de várias marchas em todo o Brasil, ministrando, mas eu também já participei caminhando e orando. Eu creio que isso é muito importante, a gente passar pelas ruas, pela cidade, orando, cantando. É um tempo que a gente tem não só de comunhão, mas também um tempo profético que a gente tem ali na cidade. Orando para as pessoas, eu penso que as pessoas, vendo você passar por ali, elas estão se sentindo amadas. Alguém está olhando para mim, alguém está se importando com alguma coisa. Então, eu vejo muito importante isso, eu creio que a gente deve fazer isso sempre. Fernandinho, centenas de pessoas trabalham como voluntários durante o evento, para que esse evento aconteça. Gostaria que você deixasse uma palavra para essas pessoas. Olha, eu me sinto muito feliz em saber disso, porque eu já fui voluntário e continuo sendo na minha igreja e em outros projetos. Isso é a importância de ser igreja, de ser reino de Deus. Existem aqueles que estão aqui, existem os que estão aí por trás das câmeras, em todos os lugares. Eu gosto muito de ver isso tudo. Isso é igreja, isso é ser igreja. Você não é ou cara, ou isso, aquilo, mas você é um no meio de tantos outros. Isso é maravilhoso. E eu queria deixar uma palavra para que você continue servindo, independente de se você receber um elogio ou não, ou você não procure um cargo ou uma posição, mas simplesmente servir. Seja feliz por você estar servindo. É isso que eu procuro fazer na minha vida, na minha casa e na minha igreja. É a contribuição que eu deixo para você. Muito obrigado. Deus te abençoe. Fernandinho, gostaria de agradecer pela disposição de estar aqui conosco. Foi uma bênção o show. Com certeza, milhares de pessoas se renderam aos pés de Jesus, que é o objetivo da Marcha para Jesus. E que a gente se encontre numa próxima oportunidade.